Olá, namastê, muita paz a todos. Professor, o que acontecerá com a Terra ao final da Era da Luz? A pergunta pode ser respondida da seguinte maneira. O que aconteceu no final da Era da Luz da Atlântida? Agora, após os dinossauros, após a grande extinção em massa dos dinossauros, 65 milhões de anos atrás, a Terra se estabilizou, foi uma extinção em massa. Se você der um milhão de anos, quantas formas de vida novas foram instaladas, o mundo estava bonito. Então, se você pensar, há 60 milhões de anos atrás, quantas civilizações não poderiam ter sido instaladas nesse projeto Terra aqui nesse planeta? E não teria vestígio algum hoje dessas civilizações antigas. Nem da Atlântida se encontram quase vestígios, que está 10 milhões, a última não é 10 mil anos. Então, é muito importante que nós tentamos entender que a Terra é um palco de eventos. Um palco. Então, quando nós estivermos aproximando do final da Era da Luz, todas as almas, todas as almas vão embora desse planeta. A população vai zerar praticamente. Porque é o final de um projeto planetário mesmo, desse ciclo. É o final do ciclo planetário. Então, o planeta pode ser preparado para o novo período das trevas. O novo período das trevas. Assim como aconteceu no final do ciclo Atlântico. Após a grande, dois mil anos após o fundamento, que foi a Era da Luz da Tântra, civilizações, os espíritos que estavam aqui já cumpriram a sua missão Terra, já cumpriram o seu aprendizado e foram embora. Foram embora. Zerou isso aqui. Aí, todas as cidades que existiam na superfície foram destruídas. Foram destruídas mesmo. Dava dó. Dava dó de ver aquelas coisas lindas, maravilhosas, sendo destruídas. Porque o novo ciclo não poderia ter nenhuma tecnologia avançada, nada à disposição dessas pessoas que viriam, que seria a idade da pedra. Então, há oito mil anos antes de Cristo, o homem estava nas cavernas, cara. Estava achando o fogo, descobriu o fogo de novo. Entendeu? Então, teve cinco mil anos, cinco mil anos de trevas total, para depois ter o início daquilo que a gente chama de civilização, que foi há três mil anos antes de Cristo. Dois mil e quinhentos, três mil anos. E aí, esse ciclo vem com encarnações e chega até os nossos dias, prestes à transição planetária de novo. Então, o planeta Terra é palco do evento. Então, ao final dessa área da luz, vai acontecer a mesma coisa. Todo mundo vai embora, e o plano superior prepara esse planeta para um novo ciclo, para um novo projeto planetário Terra, que pode ser da idade Terra. Pode ser diferente também. Pode ser algo muito diferente daquilo que já existiu aqui. Então, não tem outro processo. Vocês nunca devem se fixar à superfície de planetas. Nós não somos originários de superfícies planetárias, nem é a nossa real morada superfícies planetárias. Nunca se apegue a nada daqui, apenas entenda que tudo que existe aqui são ferramentas de passagem para treinar o nosso espírito, treinar a nossa alma e treinar a nossa consciência. Da mesma maneira que nós chegamos aqui em naves espaciais sofisticadas para encarnar nesse mundo, nós iremos embora do mesmo jeito. E não tem como ficar aqui, porque não vai ter o que a gente fazer aqui. A gente vai procurar outros eventos, outras coisas para fazermos na galáxia, em outras dimensões da realidade, não mais nessa dimensão física. Entenderam? Isso é o final de ciclos planetários. nós temos uma galáxia e o universo inteiro a explorar, a entender e a compreender. Já viemos de milhões de anos atrás, e aí nós vamos entender qual é a vontade do Criador. vídeo mais. Ajude-nos a compartilhar essa ideia, pessoal. Namastê. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto